Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Lennon, e agora o debate esportivo elege Cruzeiro como o melhor time da 20ª rodada do campeonato brasileiro Carpinho, o melhor técnico que é discordado por outros e os melhores jogadores. Confira, crédito da Sessão Esporte TV da Globo. Barreal é outro jogador que realmente, é lógico que você ganhar do líder do campeonato até aquele momento 3x0 na casa dele tem uma influência muito boa do resultado. Mas o seu voto é o Vitória. Não, não, eu não tinha entendido isso. Porque o resultado do Vitória, por exemplo, se a gente fosse fazer uma enquete na véspera, a probabilidade de o Vitória ganhar no Palmeiras, lá no Allianz ainda, era praticamente, sei lá, vou chutar aqui 30%, era 70, 30, talvez até menos. Se você fosse fazer um percentual entre o Cruzeiro e o Botafogo, já ia ter um... Ia ser mais próximo, né? Dos três primeiros colocados, o confronto que a gente daria como mais, entre aspas, tranquilo, que não tem jogo tranquilo nesse Brasileirão, era realmente o do Palmeiras. Mas, e aí, quero valorizar o Vitória, mas quero votar com vocês no Cruzeiro, valorizar o Vitória, porque foi realmente uma grande vitória. Mas, fala muito mais sobre o Palmeiras também do que só sobre o Vitória. O Palmeiras poupou o time para enfrentar o Vitória. O Palmeiras tratou o jogo contra o Vitória como um jogo ali que eu vou com o time que dá para montar, guardo meus atletas para a Copa do Brasil, que provavelmente eu ainda consigo superar o Vitória. A tendência seria essa, né, Alfredo? A tendência seria essa. Não conseguiu. Então, assim, acho que a vitória tem que ser valorizada, a vitória do time baiano, mas fala muito sobre o que o Palmeiras planejou para o jogo. É, praticamente o Palmeiras jogou com a defesa toda reserva, quer dizer. Eu acho que quando você, e ideia minha também, é uma coisa muito pessoal, se você vai poupar, você pelo menos no teu time titular, você tem que manter aquela chamada coluna vertebral. Espinha dorsal. É, espinha dorsal, coluna. Tem vários nomes. A base. Você pega um goleiro, você pega a defesa, um jogador de meio campo e um atacante titular, porque você já tem uma referência. Quando você muda, como foi mudada uma defesa praticamente toda, você perde totalmente o entrosamento. Por mais que sejam jogadores de qualidade, tudo isso, mas aquele conhecimento, aquela jogada automatizada, aqueles mecanismos que acontecem... Eu acho que o Vitor só jogou por falta de opção mesmo, porque o Murilo está machucado. Ele nem é o titular, mas ele tem sido o titular, mas ele não seria o titular. Mas vai ser, né? Porque o Murilo está, talvez, para o outro jogo. Acho muito difícil o Murilo ter condições para... Eu acho que isso aí condicionou demais, entendeu? Porque a mudança foi muito radical. E pegou o Vitor, num dia, chutou três bolas, agregou, fez dois gols, vou aproveitar... Foram dois contra-ataques, mas tem certinho, né? Três votos é, mas o que vale é bola na rede, entendeu? Então temos três votos para o Cruzeiro, correto? Isso. Com menção honrosa para o trabalho do Vitória. Exato. Então, sem muito debate, então, 3x0 para o Vitória. Para o Cruzeiro. Cruzeiro. A gente debateu muito isso na hora de votar, sabe? Porque realmente a gente estava entre os dois jogos e os dois times, e você vai ver que vai ter debate quando a gente falar dos técnicos. Mais um 3x0 para o Cruzeiro, né? É, vamos falar da seleção da rodada. E aí talvez tenha um debate na hora de vocês escolherem o treinador. Exatamente por conta dessas duas partidas que a gente já estava debatendo. Começando, então, pelo goleiro? Pode ser. Esse aí também não tem debate. Eu acho que ninguém vai ter problema em votar. Então, vamos lá. Essa é a nossa seleção da rodada, gente. Então, a gente elegeu o Cássio, na nossa equipe, né? O Cássio, o Cássio que aparece pela segunda vez, né? Na seleção da rodada. Olha o Willian, de novo. Quinta vez do Willian. É o melhor lateral direito disparado do campeonato. Não, teve zero debate, tá? O Cássio já... O Cássio e o Willian, zero debate. O Cássio aparece pela segunda vez, mas a primeira foi pelo Corinthians. Foi isso mesmo? Acho que sim. Acho que sim. Até porque as duas outras partidas dele pelo Cruzeiro também... Não me lembro, mas pode ser. De destaque, é. O Cássio foi incrível, realmente, nessa partida contra o Botafogo. Então, assim, Cássio não teve discussão nenhuma. 100% de votos. O Willian, 100% dos votos. Cinco partidas já. A zaga teve um pouco mais de debate, mas aí estão os escolhidos, tá? Wagner e Leonardo aparecendo pela terceira vez. E o Thiago Silva. Algum debate? Não, acho que dá pra fechar. Uma zaga que vai até o Allianz. Consegue sair de lá, zerada, com um time que tem um volume de jogo muito maior. Acho que dá pra... Eu vou cantar o time inteiro, a gente debate, porque é mais fácil, tá? Então, ó, Lucas Esteves, na lateral esquerda. Aí, Barreal, meio o campo. Barreal, Matheusinho, Matheus Pereira. Matheus Pereira, sexta vez, hein? Se o meu óculos não está me traindo. É, isso mesmo. Sexta vez. A Rascaeta, segunda vez. Soteudo, segunda vez. Soteudo tá bem, hein? E o Bolasi, segunda vez. É, vejam, o Bolasi é... Thiago Carpini foi o nosso eleito aqui da produção, mas teve debate. Isso, essa é... É, bom, aí eu vou discordar. Mas tudo bem. Você discorda do Thiago Carpini? Do Thiago Carpini. Também. Ué, mas é a mesma lógica que a gente estava debatendo o time. Quem que escala o time? Não, é... Mas eu... Não, tem uma diferença. É, porque, veja só. Acho que o Carpini se aproveitou e se aproveitou bem de uma fragilidade que o Palmeiras colocou em campo. Ué, isso não é... A gente não pode colocar isso na conta positiva do técnico? Sim, mas se o adversário, ou no caso do Botafogo e Cruzeiro, o adversário não facilitou para o Cruzeiro do jeito que o Palmeiras facilitou o trabalho do Carpini. Então, acho que... Ficaria com o técnico do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro, William, cinco vezes, Matheus Pereira, seis vezes. A campanha do Cruzeiro é sensacional. É muito acima do esperado e os reforços acabaram de chegar. Então, isso fala muito também sobre o trabalho do técnico. Eu fecho com o Alfredo. Eu acho que a forma com que a gente viu a organização do Cruzeiro, a intensidade do time, a capacidade do time de jogar, de ser organizado com bola e sem bola... Porque isso é muito difícil, você ter um time equilibrado, que o time consegue se portar com e sem bola. Porque, às vezes, você tem o time... Por exemplo, o time do Flamengo. O time do Flamengo é um time que, com bola, é... Assim, dificilmente o Flamengo não cria, não vai ter um jogo que vai criar duas, três, quatro oportunidades. Mas, sem bola, a gente percebe algumas fragilidades, alguns desequilíbrios no time do Flamengo. O time do Cruzeiro, o jogo que fez contra o Botafogo, embora o Cássio tenha trabalhado, mas, por exemplo, trabalhou duas das defesas, foram em bolas aéreas, em cobrança de escanteio. Você viu uma que já foi no final do jogo. Já foi na reta final do jogo. Mas, assim, você vê um time muito equilibrado, muito intenso, com capacidade de pressionar a bola. Então, assim, acho que pela atuação que foi contra o líder do Campeonato Brasileiro, que tem outro treinador que também faz um baita de um trabalho, que é o Arthur Jorge, eu também ficaria com o Seabra. E um jogador, só que até difícil eu conseguir encontrar lugar aí, mas um jogador que eu colocaria nessa seleção é o Mateuzinho. Eu acho que é o Henrique. Mateuz Henrique, é. Não, eu acho que é o volante do Cruzeiro. Poderia até entrar no lugar do Barreal. Tá, mas aí, pra você colocar, você tem que tirar alguém aí? Então, pois é. Você consegue? Você consegue? É. Não sei, filho. De todos aí... Porque falar que vai botar um é mole, quero ver se tirar um daí. Não sei. Talvez eu tiraria o Mateuzinho do Vitória. Vitória era o que eu tava pensando, mas... O que o Mateuz Henrique jogou no primeiro tempo... Só queria acrescentar um detalhe em relação ao que o Pedro falou. O Cruzeiro, de uma certa forma, ele tem também um pouco esse problema da recomposição. Ele foi ajudado, entre aspas, principalmente no primeiro tempo contra o Botafogo, porque o Botafogo se ressentia dos dois homens que jogam pelos lados. De homens que jogam pelos lados. Tanto que no segundo tempo, quando entrou o Luiz Henrique, a coisa já ficou mais equilibrada. O Alain entrou no meio campo e já equilibrou mais. Por quê? Porque o Arthur Jorge, ele despovoou um pouco o meio campo no primeiro tempo. Então, o que acontece? Como o Cruzeiro tava jogando mais compacto, tava jogando com os homens fechando um pouco mais ali, ele conseguiu ter uma superioridade. Já no segundo tempo, essa superioridade, ela foi menor. Mesmo estando organizado, criando diversas situações. É lógico que o Botafogo, se estivesse jogando com, sei lá, Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos, alguém desse tipo, teria uma outra formatação do jogo. Mas isso não tira de forma nenhuma o mérito e o brilho do Cruzeiro durante todos os 90 minutos. O Botafogo acabou perdendo os dois corredores, né? Porque do lado direito, como o mestre disse, o Luiz Henrique, e do lado esquerdo, que normalmente abre o campo e tem uma potência muito grande, fazendo um grande campeonato, é o Cuiabano, que tava suspenso. Então, ele não tinha nem o escape pelo lado do campo do lado esquerdo e nem pelo lado direito. E aí acabou que o Botafogo, por dentro, o Cruzeiro, conseguiu no segundo tempo ter uma superioridade muito grande. E quem jogou foi o Marçal, que é um lateral que não foi bem e também não tem a mesma característica, não tem mais a mesma vitalidade de estar indo sempre ao corredor. E na direita, quem iniciou o jogo foi o Romero, que tem a característica muito de trazer o jogo pra faixa mais central. Ele terminou o Marçal ficando muito exposto, porque o Sabarino fechava um pouco pro meio, né, pra tentar organizar. E terminou jogando o William, principalmente, né, aquelas entradas pelo lado direito, complicando demais a vida do lado esquerdo da defesa do Botafogo. Pra resolver o problema da seleção aí, acho que o Matheus Henrique, porque esse time tá um pouco exposto aí, com o Matheus Pereira, Arrascaí, tem o Matheusinho. É, porque é um... Não tem volante. É um time dos sonhos, né, não vai entrar em campo. Então, às vezes quando a gente... O Soteldo e o Borassi também não vão vir marcar aqui atrás, então... Não, não pensa nisso, a gente não pensa nisso não. A gente pensa só no talento individual. Ah, eu fecho com o Baesta, eu troco o Matheusinho por outro. Eu troco o Matheus Henrique pelo Matheusinho do Vitória. Todo mundo troca, só você? Não, eu... Não, eu trocaria, eu colocaria o Matheus Henrique nessa seleção. Agora, essa pergunta que você fez... Não, o Matheusinho do Vitória tá ali. Não, o Matheusinho sai, o Matheusinho do Vitória. Eu tiraria ele. E aí ele coloca o Matheus Henrique. Do Cruzeiro faz o meio de campo, quase do Cruzeiro todo. É. Né? Bom. Vocês concordam com quase tudo? Quase tudo, né? Não, tá, a seleção tá... Boa. O técnico Lofredo colocou... Eu também colocaria. Os três? Mas dá pra entender também porque o Thiago Capini tá ali. Não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Seria a segunda opção. Não, mas é isso que eu falei. Os debates foram esses dois. Qual seria o time? Porque quando a gente elege o time, a gente também elege o significado daquela vitória. Como o Corinthians foi eleito na semana passada quando vence o Bahia. A forma como o Ramon escalou o time, com três zagueiros, foi jogar lá na Fonte Nova, precisando demais do resultado e sabe construir um resultado. Então aí ele venceu, venceu o Ramon. Talvez não tenha sido o jogo mais bonito, o mais vistoso, mas representou ali. Relevância. Relevância, exatamente. O Cruzeiro é óbvio que tem a relevância de você vencer fora de casa, apresentando um futebol bonito, diante do Botafogo, placar elástico, 3x0. Mas eu acho que o Carpini tá ali, vários jogadores do Vitória ali, pela forma como o time se comportou. O time tava pressionado, precisando do resultado. Não é fácil jogar contra o... Independentemente da escalação, e a gente viu um tempo... E o Mateuzinho, o Rubro Negro, não fica chateado não, porque ele fez uma grande partida. O campeonato dele é bom, apesar da Vitória. Eu não tiro ninguém daqui. Eu sei que eu não volto, mas eu estou aqui já falando dos meus futecos. Mas eu entendo porque tá todo mundo aqui e o debate do Carpini com o Seabra é esse. Assim, é o grande jogo no momento que o Vitória precisava demais. E, dependendo se o Palmeiras era reserva ou não, era o Palmeiras fora de casa. Não, não, jogando não, não, olha. Com reforço, já tem o dedo dele, né? Porque você olha os jogadores... Olha quantos jogadores do Vitória tem ali. Tem três jogadores do Vitória. Foi a estreia do Neres, que foi um zagueiro que super se destacou no jogo também. Começou agora, o Machado, que é um jogo... E, coincidentemente, são jogadores ex-Cruzeiro que o Seabra que ajudou o Carpini a contratar. Ainda tem isso. Então, já que estamos falando dos dois treinadores, eles têm trocado umas ideias importantes aí. Nesse momento. Principalmente nesse momento que o Vitória precisava de reforços, né? E o Seabra, pra mim, não é só o técnico da rodada, não. Pra mim, é o técnico do Campeonato Brasileiro até agora. Foi o nosso debate no nosso pré-jogo do Premier. Foi o nosso debate ali no pré-jogo de quem era o técnico do Campeonato até aqui. E a gente ficou justamente entre os dois, entre o Arthur Jorge e entre o Seabra. Talvez a questão do Arthur Jorge, assim... É um voto super difícil, eu acho. Não é que facilite, mas, assim, ele tem mais peças, mais opções. O Seabra tá começando a receber essas opções agora. A gente tinha um Cruzeiro que antes já vinha jogando um futebol acima do elenco que tem, um time já organizado, que tá sendo potencializado pela qualidade dos jogadores que tá recebendo. Então agora é hora da gente eleger o craque da... E daí a seleção da vigésima rodada com o Bolacia do Criciúma, Soteudo do Grêmio. Os estrangeiros estão mandando ver no Campeonato Brasileiro. Deixe seu joinha ou seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.